Eu vou começar esse vídeo fazendo umas perguntas pra vocês. E a primeira é, você já deixou o like? Você é inscrito no canal? Ainda não? Você já aproveitou nosso código na Centauro? Pra comprar os principais produtos, chuteira e tudo mais? Ainda não? Você já aproveitou nosso código na KTO, passando aqui embaixo? Pra virar membro do canal? Também não? Enfim, estão perdendo várias oportunidades, tá? Mas as perguntas sérias são essas aqui, ó. Você sabe quem é o time que mais pontuou no Campeonato Paranaense? 31 pontos, Atlético Paranaense. Tu sabe o time que tem mais vitórias? 10 vitórias, Atlético Paranaense. Tu sabe o time que tem menos derrotas? 0 derrotas, Atlético Paranaense. Você sabe o melhor ataque? 25 gols, Atlético Paranaense. Você sabe a melhor defesa? 6 gols sofridos, Atlético Paranaense. Tu sabe o melhor saldo de gols? 19 gols, Atlético Paranaense. Olha, você olhar esses números e falar que nada disso serve, é muita arrogância. É muita arrogância. Muito. Demais. Porque eu vejo comentários assim de... Ah, o nível do futebol paranaense, tirando o Atlético, é quase amador. Cara, eu não acho. Eu de verdade, eu não acho. Eu quero primeiro defender o produto Campeonato Paranaense, antes de falar sobre o Atlético especificamente. Olha, você tem um time de Série A, que é o Curitiba, um dos times mais fortes de Série A, mas você tem um time forte de Série A. O Operário, até outro dia, estava na Série B. E a gente sabe que o Guanais é um excelente treinador, a gente sabe o projeto sério que o Operário tem. Bem, o Maringá é um projeto forte, o Cianorte é um projeto forte, o Cascavel é um projeto forte, sabe? Então a gente está falando aqui de clubes que, óbvio, não são clubes de Série A, mas são clubes que se dedicam muito para fazer um paranaense com capacidade de se classificar para uma Copa do Brasil, de fazer um paranaense com capacidade de se classificar para uma Série D, sabe? Então o paranaense para esses times não é, vou jogar aqui e tudo bem. Não é como o Rio Branco disputa paranaense, não é como o Foz disputa paranaense, que meio disputa por disputar. Não, é diferente. Você disputa com objetivos. Objetivos de competições nacionais, objetivos de competições relevantes ali para a finança do clube como um todo. Óbvio, o Atlético não tem que se basear 100% no Campeonato Paranaense. Não é 100% parâmetro, mas também não é 0%. Eu queria começar dizendo isso, porque a gente vai defender esses 93% do Atlético, né? O Atlético, ele entra no Campeonato Paranaense com uma obrigação. E a gente sabe disso. Quando o time, ele entra numa competição como um time muito favorito, ele tem a obrigação ali de dar uma resposta dentro de campo. E acho que esse é o primeiro objetivo para a gente conversar desses 93%. Essa resposta dos resultados, ela veio? Ela veio. O Atlético, nesse formato, ele só tinha feito 26 pontos. O Atlético vai lá e consegue fazer 31. Ou seja, é um aproveitamento muito bom e bem superior ao que você vinha conseguindo fazer. Então, o fato do Atlético jogar com a equipe principal, a gente pode dizer que foi revertido em pontos. Ótimo. Em vários momentos, são vitórias assim que vem muito encontro o que o Paulo Turra fala sobre. Cultura da vitória. A cultura da vitória no Atlético é algo que vem sendo implementado cada vez mais, essa mentalidade vencedora. E aquilo, joguem bem, joguem mal, mas vamos vencer os jogos. Aí a gente entra em outra vertente importante para debater o Campeonato Paranaense, que são jogos dentro e fora da Arena da Baixada. O Atlético, ele jogou, acho que a maioria na Baixada, é uma impressão que eu tenho. Mas se tu parar para pensar, os piores jogos do Atlético foram fora de casa. Contra o São José, isso foi um jogo apertado porque a defesa foi muito mal. Fora de casa. Aí você teve o jogo contra o Cianorte e o jogo que o Atlético também teve muita dificuldade. Fora de casa. O Atlético contra o Londrina não fez um bom jogo. Fora de casa. E os melhores jogos claramente foram na Baixada. Jogo contra o Azuris, jogo contra o Foz, até mesmo jogo contra o Operático, onde o Atlético, ele sabe ler muito bem onde ele estava sentindo dificuldade. E consegue criar situações ali para construir até um placar maneiro contra um time que tem bastante qualidade, que é o Operário. O treinador tem bastante qualidade. Então, essa questão da mentalidade do vencer, eu acho que é um ponto muito importante. Porque nem sempre a vida do Atlético foi fácil. O pessoal acha, ah não, moleza, nem sempre a vida do Atlético foi fácil. Quero deixar isso muito claro. Então, é o primeiro ponto. Agora a gente vai falar um pouco sobre desempenho. Talvez isso tenha incomodado um pouco o torcedor. Porque eu acho que o grande defeito do Atlético, nessa primeira fase, são as oscilações de ritmo. É um Atlético que consegue ser intenso e impor um ritmo muito forte em alguns momentos do jogo. Como em outros momentos é um Atlético de um ritmo muito inferior e com mais dificuldade para se impor ao longo do jogo. E eu acho que quando você tem essa dificuldade para se empurrar, essa queda de desempenho, essa queda de intensidade, o que acontece? Acontece as chances do adversário. Contra o Londrina, depois que o Atlético faz o gol, o Atlético cai de desempenho e o Londrina começa a criar. E se tu vê as chances que o Londrina cria, é claro que aquilo ali é gerado por uma preguiça geral do Atlético. Não é algo gerado pela ruindade. O Atlético não é o time que vai jogar de linha alta contra o Londrina e vai, pô, sair oferecendo chances ao adversário. Só que essa sensação de dever cumprido e até um excesso de confiança no Bento faz com que o Atlético ofereça essas chances ao adversário. E são chances que eu acho que não deveriam ser oferecidas. Eu acho que são chances que o Atlético deveria ter bem mais cuidado antes de oferecer esse tipo de chance à equipe rival. Então acho que esse é o principal ponto negativo. Como o time, ele oscila dentro da mesma partida, dentro do mesmo tempo de jogo. Quando ele sente que tá tudo tranquilo, cara, é um Atlético que larga de mão. E eu acho que isso é sério. Porque ano passado o Atlético largou de mão o Campeonato Brasileiro. E ele teve muita dificuldade pra voltar. Só foi voltar na última rodada, basicamente. Encontra a equipe do Botafogo. Foi time que foi perdendo ponto atrás de ponto porque o anímico não voltava. Então é uma crítica dura que eu faço. Mas tem bons elogios a se fazer também. Agora a moda é dizer que o Atlético resolve os gols na individualidade. Não é. É um Atlético que tem um compilado de gols coletivos muito legal. Gols que passam por 3, 4 jogadores. Eu acho que esse é um ponto interessante. O coletivo começando a falar mais alto. O coletivo começando a chamar mais atenção. O coletivo mostrando toda a relevância que existe dentro desse contexto atlético paranaense. E tem alguns jogadores pontuais pra esse coletivo. E eu digo 4. Seu Fernandinho, fundamental. É o cara que qualifica a jogada mais perto do nosso gol. Então oferece uma saída de jogo melhor e tudo mais. E jogada que começa bem, tende a terminar bem. O senhor Vitor Bueno, que é o cara da dinâmica. Ontem eu postei um vídeo do gol do Atlético contra o Londrina. Eu falei, pô, novamente o Vitor Bueno potencializando o Teranjo. E muita gente veio me dar porrada. Pô, o Vitor Bueno é um jogador que só deu um passe. Mas é como ele domina a bola. É como ele tira a bola da marcação. É como ele levanta a cabeça pra mapear o passe. É como ele acerta o passe. Isso tudo tem um poder muito importante ali na equipe. Na relevância das construções das jogadas. Aí você tem um Teranjo, que é fundamental nas conexões. É um jogador que participa muito do jogo. Que conecta muito a equipe. E você tem um Pabu. Um Pabu que é um atacante que sai da área, abre espaço. É um atacante muito voluntarioso. É um atacante muito generoso. Podemos dizer assim. Então, acho que é mais um jogador muito importante ali pra gente chamar atenção. A gente já falou de vários aqui. Esse lado coletivo é muito legal. Eu acho que o lado das individualidades também é muito importante a gente falar. Como um Teranjo começa bem o ano. Como um Fernandinho começa bem o ano. Como um Pabu começa bem o ano. Como o Canóbio melhora. Canóbio e o Vitor Bueno, acho que são as duas belas surpresas. Eu já gostava bastante do Vitor Bueno na temporada passada. Mas eu não achava que o Vitor Bueno poderia assumir o nível que ele assumiu. Um nível bem alto. Em relação ao Canóbio, esse aí realmente é um turnover gigantesco. Participando basicamente de mais da metade dos gols do Atlético no Campeonato Paranaense. Oferecendo boa dinâmica. Tendo uma relação com a bola. Criando mais. O Canóbio muito importante. O Canóbio muito dinâmico. O Canóbio que se doa muito. Eu acho que, assim, ficou muito claro que os jogadores são necessários. O Eric é um jogador necessário. O Fernandinho é um jogador necessário. Essa dupla de volantes é fundamental. Eu acho que hoje o Atlético precisa de Vitor Bueno e Teranjo. Sabe? O Bento fez uma boa primeira fase. O Léo Link fez uma boa primeira fase. Eu acho que ficou faltando um pouquinho das laterais. Principalmente da lateral esquerda. Expectativa por uma sequência maior do Fernando. Enfim. Ainda tem o julgamento. Para a gente entender o que vai acontecer em relação aos jogadores que foram envolvidos ali na confusão da Atletiba. Eu acho que isso vai influenciar muito a nossa reta final de campeonato. Mas eu acho que foram primeiros bons 11 jogos. Claro, o Atlético teve dificuldade. Claro, o Atlético teve problemas. Mas eu não esperava algo diferente. Eu esperava até mais situações complicadas. Eu acho que nesse momento o que o Atlético conseguiu proporcionar está bem legal. Bem legal mesmo. Tchau.